Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá, pessoal! O vídeo de hoje é bem simples, bem objetivo, com uma estratégia que funciona demais. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar de PFR, preço fechamento de reversão e também os canais de Keltner. Eu peguei, uni as duas e com isso a gente consegue fazer bons trades. Bons trades mesmo. Vou levar você aqui para a minha tela que você vai ver que é bem simples a gente trabalhar com isso aqui e fica bem legal para fazer boas entradas tanto para compra quanto para venda e ele também ainda dá ali um sinal legal para você sair da operação. Bora para a tela? Lógico que antes disso eu peço a você que sapeca o dedo no like porque tem vídeos como esse quase todos os dias, às vezes falha, mas quase todo dia tem vídeo como esse tanto é que eu estou viajando e mesmo assim eu não deixo de colocar vídeo aqui para vocês. Perfeito? Então, bora aqui para a tela que vocês já vão ver como é que é legal isso aqui. Primeiro, canal de Keltner. Eu coloquei ele aqui, eu vou até tirar para vocês verem. Eu coloquei ele aqui na configuração padrão dele. Cliquei aqui, inserir indicador, botão direito na tela e ele já está aqui na tela, né? Ele vem aqui na tela que é muito usado, canal de Keltner. Então, cliquei aqui, volatilidade, coloco ele dentro do gráfico e dou ok e é desse jeito que nós vamos trabalhar. E a estratégia que eu criei de preço, fechamento e reversão, eu coloquei tanto para venda quanto para compra, tá? E ela vai estar aqui também, tá? Preço, fechamento e reversão. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. A estratégia, ela está com o seu código fonte liberado. Para quem queira colocar, tem outra estratégia e tal. Ela vai estar liberada. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Preço, fechamento e reversão. Então, ela está chamando ela de GTPFR. Cadê? 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 Tá aqui, ó. GTPFR. Vou dar a editar, né? Opa, ele deixa ele só passar isso aqui para livre. E pronto, agora eu posso aumentar e posso colocar ele aqui na tela também para vocês. Então, a estratégia é bem simples, olha mesmo, bem simples. Mas o preço de fechamento e reversão é muito usado. Eu não gosto assim, em minutos eu não gosto de usar. Tem muita gente que gosta. Em Renko, sozinho também, eu não gosto muito de usar. Mas, combinado com outros indicadores, preço de fechamento e reversão pode te dar aí cada gatilho que vocês não acreditam. Então, você pode colocar aí nas suas estratégias, verificar. Aqui eu estou dando uma opção que já pode te dar aí bastante lucro se você usar do jeito que eu vou te mostrar aqui agora. Então, beleza? Vamos aqui para a tela que vocês vão ver. Olha só que legal. Para vender, eu coloquei a cor fúxia, tá? Para comprar, eu coloquei a cor amarelo. Agora, quando que é legal? Quando é praticamente... Praticamente não. Em todos os movimentos aqui, se você olhar, você vai ver que é uma certeza toda vez que isso acontece. Olha só. Fechou amarelo aqui, então ele tem que estar ou conectado aqui, clicando, a mínima dele batendo, ou qualquer coisa. Ou então, você vê que ele finalizou o movimento, tá? Finalizou o movimento, normalmente ele vai finalizar esse movimento completamente fora do canal. Então, ficou aqui amarelo. Você aguarda só o segundo candle, né? Você aguarda só o segundo candle fechar. Mas mesmo assim, ele dificilmente vai voltar, sabe? Mas espera fechar o segundo candle. Coloca o seu stop loss aqui embaixo. Vou pegar aqui as nossas setinhas maravilhosas. Então, você vai colocar o seu stop loss aqui, tá? Você coloca o seu stop loss na mínima aqui do candle que te deu o sinal, tá? E depois você dá a entrada nesse segundo ponto aqui. Nossa setinha milagrosa está aqui. Então, nesse ponto aqui, no fechamento desse candle, você dá a sua entrada. E você ainda tem aqui um gatilho de saída. Qual que é esse gatilho de saída? Ou você sai no primeiro candle do fechamento de reversão aqui, que é o roxo, né? Que é o candle contrário ao de compra. É o roxo que é de venda. Então, ou você sai no candle que ficou roxo, beleza? Se ele começar a ficar roxo aqui, você já começa a ficar esperto. Mas tem um outro ponto que aí, quando acontece isso, é mais fácil ainda de sair. E o bom é que ele é lucrativo, porque ele não começou a descer. Você sabe que no próximo candle que pode acontecer dele começar a descer, que é o seguinte, que é o primeiro preço que fecha fora. Então, no caso da compra, o primeiro preço que fecha fora da banda superior, você já pode sair, tá bom? Então, o que você faz? Você pode até deixar o seu preço em aberto, tá? O seu gain em aberto. Faz, coloca o seu stop loss abaixo do candle sinal, né? Abaixo da mínima do candle sinal. E você sai no primeiro candle que fechar fora da banda de Keltner, ou então o primeiro candle da cor contrária, tá? Caso ele não chegue a bater na banda. Então, olha só, vamos seguir aqui que vocês vão ver que as entradas legais. No caso desse aqui, logo no primeiro candle do dia, você entrou no segundo, você já ganharia aqui 411 pontos. Perfeito? Olha aqui, no segundo, fechou fora aqui um candle roxo, né? Então, que é fúcsia, você entra no segundo, ele já te daria aqui, vamos pegar nesse aqui, ele já te daria aqui mais 500 pontos. Então, você vê que por volta das 10 da manhã, ó, 10 e 14 da manhã, você já tinha batido mil, mil pontos aqui no índice nesse dia, tá? Só usando essa estratégia. Olha que legal, né? Olha que estratégia bacana. Você vê aqui, ó, pega esse outro aqui, você ganharia menos. Ele não chegou a bater lá na banda superior. Mas mesmo assim, ó, se você saísse aqui no fechamento desse, ele já te deu mais 64 pontos. Se você entrasse voltando aqui, que não é o caso, ele não bateu na banda, então, aqui eu não entraria, tá? Então, vamos seguir aqui mais pra frente. Vamos pegar um outro caso, ó, ele já não deu mais nenhum. Deu um aqui. Esse aqui não foi muito legal, mas mesmo assim, ó, ele ficaria 0 a 0. Então, você tomaria um loss aqui, ó. Esse aqui não foi legal, mas esse aqui, ó, encostou na banda, tá? Deixou o segundo candle. Olha que legal que tá esse aqui, ó. Deixou o segundo candle, você já entra aqui e sai nesse aqui, ó. Então, esse aqui já deu mais 134. Logo depois, ele deu mais outro sinal legal. Entrou aqui, você entraria aqui, saía mais ou menos aqui, deu mais 62 pontos. Ou seja, ele dá muito sinal que dá pra você entrar e fazer muita grana. Você vê que é um mercado bem lateral, assim, não teve muitas oportunidades assim, mas só de ter esses dois aqui gerando quase mil pontos, eu acho que não precisa mais nada do que isso. Mas depois, o resto do dia ficou bem mais enjoado, ó, bem mais lateral, mas mesmo assim, ele te deu bons sinais de entrada, tanto pra compra quanto pra venda. Espero muito que você tenha gostado. Eu acho que eu mereço aquele dedo no like, assim, insistente, batendo, porque dá pra você fazer dinheiro usando só isso. E olha, você pode fazer muitas outras coisas utilizando essa coloração aqui, usando outros indicadores que vão te dar sinais ainda melhores. Teste aí como você tem, que você vai ver o que eu tô dizendo. Tá lá liberado no nosso site, é só você ir lá e baixar GT PFR e colocar pra rodar. Sapeca o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não perca os próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho